Olá, bem-vindo ao canal Rosa Lili Jardins. Eu sou a Rosa Jardineira de finais de semana. No episódio de hoje eu te mostro os meus jardins de bromélia e a minha preferida é esta aqui, ó. É isso mesmo, isso aqui é um abacaxi. Olha as mudinhas do lado, coisa mais linda. Deixa eu te dar uma noção do tamanho. Olha a minha mão no abacaxi. E o mais interessante é que ele está plantado no vaso e ao redor da planta mãe eu já tenho diversas mudinhas. Nesse jardim, olha como cai bem plantar junto com o rabo de macaco. Ele está no alto e as bromélias fazendo uma forração embaixo. Este tronco foi feito aqui no canal com vocês. Está um pouquinho deteriorada porque recentemente caiu uma chuva de granizo por aqui. Essas bromélias aqui são de meia sombra. E foram plantadas retirando paralelipípedos. Também tem vídeo no canal. Eu achei bastante interessante essa forma de plantio, já que a bromélia não aprecia água nas suas raízes, na sua base. Ela gosta muito de água nas suas folhas. Olha como fica bonito você usar a bromélia como forração. Aqui eu utilizei bromélias avermelhadas como forração dessa pata de elefante. Observe que as folhas não estão tão avermelhadas. Isso porque nós estamos no inverno. Nesse outro jardim, mais próximo da piscina, também coloquei uma pata de elefante para trazer mais formosura e uma certa altura no jardim. Essas aí são as bromélias imperiais, que adoram o sol pleno. Mas é preciso cuidado quando chegar o verão, porque o sol pode queimar as suas folhas. Elas devem ser regadas com frequência. Mole primeiro a parte central da planta, borrifando água em suas folhas nos dias mais quentes. Atenção! Quanto mais escura forem suas folhas, maior a necessidade de luz. Em geral, a maioria dessas espécies aprecia a claridade. Mas algumas delas, como é o caso destas aqui, preferem uma luz mais filtrada. Vamos dar uma olhada no nosso jardim rústico. Tem vídeo aqui no canal. Olhe como as folhas estão bonitas, apesar de terem enfrentado uma chuva de granizo por aqui. Eu utilizei nesse jardim um substrato bem levinho, com cascas de pino e fibras de coco. Aqui eu utilizei o adubo foliar 414-8. Elas estão recuperando suas folhas, porque a chuva de granizo não deu trégua para as nossas meninas. Essa espécie procura a parte mais úmida da bromélia para se fixar. É aqui que ela deposita os seus ovinhos, que depois eclodem e se transformam em girinos, que podem ou não se desenvolver dentro da bromélia. É um perfeito ecossistema. No ano passado, quando gravávamos plantando bromélias imperiais em rocha, descobrimos essa pererequinha das bromélias. Claro que não deve ser a mesma, mas estou convencida de que elas estão se refugiando nas bromélias e evitando os predadores. Podemos ver aqui como a natureza é perfeita. É por isso que os mosquitos aedes aegypti não se proliferam na bromélia, porque ela tem o seu próprio predador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto